Pleno momento de pandemia, eu acredito que é um bom momento, porque uma vez que você tem muitas lojas fechadas, tem uma demanda reprimida muito grande aí no mercado, que não está conseguindo ser atendida, porque as pessoas não estão conseguindo colocar ali, publicamente alcançar as pessoas, para que as pessoas saibam que elas estão vendendo agora no online. Você tem que focar o quê? Na solução. A nossa mente é uma coisa incrível, só que às vezes a gente limita ela. Comecei minha primeira loja de roupa em 2012. Conhecedor direto de fábrica, que eu confio que você pode comprar a distância para estar revendendo no seu negócio. Então é o seguinte, galera, se eu estivesse começando agora a ir em uma loja, o que eu focaria? Eu focaria totalmente em online, tá? Focaria totalmente em online. Então isso é até um pouco óbvio, mas como é que eu faria esse online? Eu procuraria parceria com alguma influenciadora da cidade, alguma blogueira da cidade, para começar o meu Instagram, já com ela divulgando ali. Então eu criaria um Instagram, eu criaria um Facebook, já procuraria já de imediato alguma parceria com alguma blogueira, que parte das compras que eu vou fazer inicial, eu já vou trazer duas ou três peças para essa blogueira, tá? Começaria inicialmente dessa forma. Em pleno momento de pandemia, eu acredito que é um bom momento, porque uma vez que você tem muitas lojas fechadas, tem uma demanda reprimida muito grande aí no mercado, que não está conseguindo ser atendida, porque as pessoas não estão conseguindo colocar ali, publicamente alcançar as pessoas, para que as pessoas saibam que elas estão vendendo agora no online. Esse movimento está acontecendo, infelizmente, devagar, mas pelo fato de que está acontecendo devagar, isso ajuda quem realmente quer fazer isso acontecer, de ir para o online, fica ali a oportunidade. Então, eu acredito que é o momento de você trabalhar para aumentar a sua audiência. Como é que você começa a ter um negócio de roupas sem dinheiro? Primeiro você começa com audiência, começa a trabalhar fotos no seu Instagram, de repente, de fornecedores que você já tem um contato, que você já pegou aqui no canal. Bota algumas fotos ali, chama seus amigos, coloca lá o preço de venda para eles saberem que tipo de oferta você está de fato fazendo. pergunta para eles se naqueles produtos, naquele preço, eles passariam o cartão, eles comprariam de você. Então, você vai lá e passa a oferecer isso. Já compra e já faz uma parceria. Por que é importante você fazer uma parceria com um influenciador logo de cara? Porque aí você consegue ter um fluxo de pessoas conhecendo o seu negócio bem mais rápido, senão demora muito tempo. Então, é o momento de você estar trabalhando parcerias com influenciadoras. Se você já tem ali uns 5 mil inscritos no seu, 5 mil seguidores no seu Instagram, fica muito mais simples de você fazer uma parceria com uma outra pessoa, uma influência que também tem 5 mil inscritos. Mas se você está começando agora, você tem que procurar entregar alguma coisa para essa pessoa. Então, dá algumas peças para ela. Procura que tipo de influenciador faria uma troca, uma permuta com você, dessa forma de você mandar algumas peças para ela e ela divulgar. Se na sua cidade não tem fluxo, não tem influenciador, a sua cidade é muito pequena, isso pode acontecer também, como é que você faz para vender? Procura uma cidade que é um pouco maior, procura uma cidade perto da sua, que está funcionando as coisas. Procura uma cidade que não está aí fechada, para que as pessoas estão já se movimentando, estão comprando mais e foca em conquistar público dessa cidade, de fazer uma parceria com a blogueira dessa cidade, com a influência dessa cidade, faz anúncios patrocinados para essa cidade. É dessa forma que eu começaria hoje o negócio no varejo, tá? Começaria com o estoque ali e já começaria a divulgar localmente para locais onde as coisas ainda estão abertas e venderiam online. Então, vamos lá.